Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindos a mais um vídeo de loja e na humildade já metralha o like aí pra fortalecer, ajuda demais e ó, se vocês é novo no canal, inscreva-se, ativa o sininho que vai ajudar, eu posto conteúdo aí, vídeo de loja todo dia aqui no canal e se for comprar alguma coisa, quiser usar a tag faísca, beleza? Ó, rapaziada, Assassin's Creed vai continuar postar skin nova e nós temos aqui na vibe, gesto novo, no, da hora demais rapaziada, 300 V-Bucks esse novo gesto, eu passei rápido aqui pra não tomar copyright, mas agora eu volto lá pra nós ver ela direitinho, nós temos aqui arremesso por 1.200, vindo pra loja, junto com ameaça tripla por 1.200, temporada 4, enterrada por 800 V-Bucks, Ok, tabela, asa delta aí deles por 1.200, boladão Na vibe, cara, muito top esse gesto, já comento a nota aí, nós temos aqui cristal na loja em destaque por 800 V-Bucks, skin baratinha, broto vindo pra loja por 1.200, Piterodáptilo por 1.200, Mordias careta por 1.200, tá aí a batida, Bruna surfista, bruxa surfista vindo pra loja, rapaziada, por 1.200, muito top essa skin, extremamente tryhard, estrelada, cadente, tá aí, estreleta cadente por 800, já na loja diária, pônei, tá aí trolando mais uma vez, especialista em reconhecimento, skin old, Temporada 1, temporada 1, mais uma old aqui, temporada 1, que é especialista em sobrevivência por 1.200, direto do boldwood, é uma dança indiana, por 500 V-Bucks, 100 Neura, da hora, 6 Soul, mano, olha essa loja, cara, passinho elétrico, esse daqui é old, hein, temporada 1 também, 800 V-Bucks. Veio as skins de futebol, cara, muito top, olha isso, rapaziada, pacotão feminino por 2.500, com 4 skins, sabendo que as skins aí tem seleções, né, todas as seleções aí, ó, Brasilzão, top, Tem as skins separadas por 1.200, aí você escolhe aí que você acha mais top, tem um pacotão masculino por 2.500, também com os mesmos estilos aí, da hora demais, As skins deles separadas por 1.200, você escolhe aí a que você acha mais top, veio aqui, chutareta de elite, picareta deles por 500 V-Bucks, Vubuzela por 800, direto pro gol por 500, embaixadinha por 500, cartão vermelho por 200, é isso aí, como eu falei, Assassin's Creed continuou na loja, pacotão por dinheiro, nada mudou, Mas nós temos aqui em destaque na vibe, gente, muito da hora, já comento a nota aí de 0 a 10 pra esse vídeo, é, pro vídeo, pra loja, rapaziada, deixa o like pra fortalecer, E se for comprar alguma coisa, usa a tag faísca, pra quem ficou até o final, comenta na vibe aí, que eu vou deixar um like no comentário de vocês, beleza? Muito obrigado, presidente, cada um de vocês, falou, valeu e fui! Tchau, tchau!